do nosso webinário, que vai tratar da estrutura de gestão do Programa Brasileiro de Reservas de Service. Novamente com Mauro Figueiredo, sócio fundador do Instituto Aprender Ecologia, consultor em Direito Ecológico e Política Ambiental para a Sustentabilidade. Mauro é advogado, com especialização e mestrado em Ecologia Política e Direito Ambiental e doutorando na Newcastle Law School, na Austrália. Está contigo a palavra, Mauro, 15 minutos. Muito obrigado. Seu microfone está fechado. Pronto. Estou de volta. Estão me escutando aí, Rafael? Perfeito. Beleza. Estão enxergando minha tela? Sim, sim. Está no ar, Mauro. Obrigado, Caio. Gente, então, depois de tudo que foi falado, a gente entra nesse tema agora, que é um tema que eu vou trabalhar de forma muito breve, mas é um tema fundamental para o êxito do nosso programa aqui no Brasil. Trata-se da estrutura de gestão do Programa Brasileiro de Reservas de Service. Vocês estão vendo essa figura aqui? Embora tenha esse círculo fechado aqui no entorno, trata-se de um sistema aberto. A gente trabalha com gestão baseada em ecossistema, como o Rafael colocou, um dos nossos princípios é o pensamento sistêmico, e o sistema tem que ser aberto, ele tem que interagir com outros sistemas. Muito bem. O centro de toda a nossa história é uma reserva de surfe, ou são várias reservas de surfe. Mas aqui, nesse contexto, a gente coloca como exemplo, e lá no meio aqui, vocês estão vendo uma reserva de surfe. Como é que é, como que vai ser a gestão aqui no Brasil? Bem, a gente tem alguns exemplos para se inspirar. Especialmente um deles é a Austrália, onde tem o Programa Nacional de Reservas de Surfe lá, e o outro programa é o programa da Save the Waves. Eu estou morando na Austrália, momentaneamente aqui, esse ano no Brasil, mas eu tive muito, tinha uma grande oportunidade de conviver e conversar com as pessoas que trabalham no programa australiano. Na Austrália, eles, o comitê gestor do programa, ele basicamente reconhece uma reserva de surfe, e quem trabalha para a estruturação da reserva de surfe é o comitê local. Então, o comitê local, ele tem uma grande relevância. No caso da Save the Waves, há um apoio, a Save the Waves faz o papel de secretaria executiva do programa, de coordenação do programa, e há todo um apoio da Save the Waves às reservas de surfe. A gente entende que, havendo uma secretaria executiva, havendo um apoio às reservas de surfe, a gente fortalece o programa, e havendo uma coordenação nacional que una essas reservas, a gente ganha mais força ainda. Muito bem. O que a gente está desenhando aqui para o Brasil é o seguinte, então a gente tem aqui, como eu falei, no centro, as reservas de surfe, a gente tem uma secretaria executiva composta pelas organizações executoras, que são o Instituto Aprender a Ecologia e a EcoSurf, a gente tem aqui um comitê gestor local, esse comitê gestor local, ele é muito importante, porque ele é, a partir da iniciativa de concorrer, né, de fazer parte do processo seletivo de reserva de surfe, esse comitê local, ele já começa a se estruturar, ele é fundamental para que exista uma reserva de surfe, então o comitê local é uma peça chave, as pessoas que vão organizar a candidatura da reserva, provavelmente vão fazer parte desse comitê local, e ele é estruturado conforme a organização da reserva, esse comitê local, ele também vai ser responsável por elaborar, com a ajuda da secretaria executiva, um plano de gestão para a reserva de surfe, e ele vai ser o executor, com o apoio da secretaria executiva, desse plano de gestão. A gente tem hoje uma falta de continuidade de ações gerenciais em áreas protegidas no Brasil, isso já é um diagnóstico que a gente fez há muito tempo, quando a gente trabalhava já lá no início dos anos 2000, na gestão, no apoio à gestão da reserva biológica marinha do Arvoredo, a gente pretende que uma iniciativa da sociedade civil tem uma continuidade de ações gerenciais, então é preciso que se tenha um planejamento estratégico para essa reserva, como se fosse um plano de manejo de uma área protegida, e esse comitê gestor, então, ele vai trabalhar na elaboração de projetos, elaboração e execução de projetos, para que esse planejamento saia do papel. Como eu falei, a secretaria executiva, ela vai dar apoio, não só na questão da elaboração do planejamento, mas também na execução do planejamento. Tanto tecnicamente, quanto é uma pretensão nossa, financeiramente. Por isso, a secretaria executiva está organizando o Fundo Brasileiro de Reservas do Sul. É fundamental que a gente tenha investimento, e principalmente investimento privado do Brasil e do exterior, para que a gente possa fazer com que esse planejamento saia do papel. A gente precisa fazer com que as comunidades locais possam se dedicar no cuidado com o seu local, e para isso a gente precisa de projetos, e para ter projetos e pessoas trabalhando, a gente precisa de voluntários, mas também precisa de uma organização que tenha recursos para poder, inclusive, fomentar e dar qualidade ao trabalho desse voluntariado. Muito bem. O programa, ele também conta com um conselho de visão. Com base, e aí inspirado no programa da Save the Waves, a gente quer ter um conselho de visão com pessoas, e aí a gente quer colocar nesse conselho de visão pessoas de várias regiões do país, pessoas com vários tipos de formação, com equidade de gênero, com todo tipo de equidade que possa ter para a gente ter uma tomada de decisão mais equânime, uma tomada de decisão mais assertiva para que as reservas de surpe, aí no caso, a parte deliberativa desse conselho é na escolha da reserva de surpe, então isso não é uma decisão do Instituto Aprender Ecologia ou do Instituto Ecosurf. A ideia é que a Secretaria Executiva faça um parecer sobre as candidaturas e as melhores candidatas sejam levadas a esse conselho de visão, que aí sim vai tomar a decisão e escolher as reservas de surpe no Brasil. Em princípio, pela nossa capacidade organizacional, a gente quer escolher uma reserva de surpe por ano no Brasil, e a gente quer ter também o apoio desse conselho na tomada de decisão, mas também aí, nesse caso, na parte deliberativa, mas a gente quer ter também, usar esse conselho como um conselho também consultivo do programa, onde a Secretaria Executiva possa se apoiar para tomar certas decisões. Então, aqui, essas são as estruturas de gestão, e a partir do momento em que a gente tiver mais reservas nacionais de surpe, em princípio, nós vamos começar com as reservas nacionais, é bom salientar aqui que na Austrália, por exemplo, eles têm reservas nacionais e regionais, pode ser que a gente avance para isso, mas a gente prefere começar pequeno e ter reservas nacionais de surpe com ondas icônicas, com qualidade, e que a gente possa trabalhar, unir o litoral brasileiro para proteger essas reservas, unir toda a comunidade de surpe para proteger essas reservas. Muito bem. No momento que a gente tiver várias reservas, a gente vai ter aqui uma rede de reservas de surpe no Brasil. Muito bem. Aí você pode se perguntar, o meu local, ele não tem, não é uma onda icônica, não é uma onda de referência nacional, talvez até nem seja uma onda de referência nacional, mas é um lugar que tem um ecossistema muito importante para a qualidade de vida, onde o surf, sim, atrai praticantes. Esse local não vai ter chance de virar uma reserva de surf. Muito bem. Como eu falei aqui, trata-se de um sistema aberto, e esse sistema, ele vai se conectar com uma outra iniciativa que a gente está desenvolvendo, que a Save the Waves já desenvolveu e que a Mara explicou um pouco aqui, que é a Rede de Áreas Protegidas de Surf. A Rede de Áreas Protegidas de Surf, ela vai envolver também os locais já legalmente protegidos. Então, lembra que no início a gente falou do nosso projeto Surf e Unidades de Conservação? Esse projeto, ele tem mais ou menos a ideia do que está sendo desenvolvido e implementado em alguns países, como no México, na Indonésia, pela Save the Waves. Ele tem esse mesmo princípio dessas SPANS, que são a Surfing Protected Areas Network. Então, a gente não vai trabalhar só com a ferramenta reserva de surf, mas a gente vai também colaborar para que com isso seria um segundo passo. A gente está focado aqui, em princípio, nas reservas de surf, mas no segundo passo a gente quer também fortalecer as comunidades de surf que estão conectadas em áreas legalmente já protegidas. Áreas de proteção ambiental, parques municipais, parques estaduais, parques nacionais, monumentos da vida silvestre e outros tipos de unidades de conservação. Então, basicamente, essa é a estrutura de gestão. Vejam que aqui cabe todo mundo. A gente quer ter uma grande parceria, uma grande rede no litoral brasileiro, porque é só com a união de toda a comunidade do surf que a gente vai conseguir proteger, melhorar, aprimorar e garantir a qualidade de vida das presentes e futuras gerações aqui no litoral brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado, satisfação em estar aqui com vocês.